Temos o gosto de receber a apresentação de dois livros bastante diferentes, de estilos bastante diferentes, mas qualquer deles com muito significado. O primeiro refere-se ao seminário do evento da maior importância do século XX, na ciência do século XX, foi a confirmação da vida de Einstein que tinha sido proposta uns anos antes. Porque a gente tinha entendido e que muita gente tinha aceito, mas que foi confirmada só de uma forma que eu não vou alongar. Porque os autores do livro, o professor Nuno Krato e o professor Tira Picos, nos vão explicar muito melhor o que eu faria. Não vou fazer a apresentação, o professor Nuno Krato veio ali e zega até cá a cima, como é que tem de subir a encosta de uma das ruínas de Lisboa, até aqui ao Planalto. O professor Tira Picos veio do edifício ao lado, que não está tão cansado, com o dia de calor para o professor Tira Picos está condicionado e é que temos todos os filhos disso. E por isso eu queria agradecer ao professor Tira Picos por terem acedido a fazer esta apresentação e creio que vai a todos nós ser um novo edifício ter uma experiência de, ao vivo e em direto, termos o relato do que foi escrito o livro, do que é o livro e do que é a experiência de apresentar o livro ao senhor Nuno Krato. Muito obrigado a todos e o professor Nuno Krato. Obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado em especial ao professor José Ferreira Gomes por nos ter convidado para esta sessão fantástica de professores de física, técnica e de outras áreas relacionadas para apresentar o nosso livro. A primeira coisa que eu estava a fazer era agradecer ao professor Ferreira Gomes de uma maneira mais de simbólica que há por ser no livro. Por cortesia do doutor Valor Moneiro e que ali está, que é um dos responsáveis por este livro, porque é o diretor de filantoria do CTT, que foram absolutamente incansáveis, e que foram super tradicionais, super aplicados em todo o trabalho deste livro. Este livro começou, da nossa parte, com uma ideia em 2016, que foi uma ideia que foi imediatamente abolida pelas emissões do CTT, depois teve um trabalho de pesquisa de iconográfica, pesquisa de iconográfica, em que o meu colega, o ministro de Artigo Seix, deu como sempre, enquanto eu ia pensando descansadamente no problema, e depois teve um trabalho de ação de partilhados os dois e discursando. Mas os CTT, de facto, foram fantásticos, porque não só encontraram uma série de imagens que ilustram este livro de uma maneira muito agradável, como que tratavam todos os pormenores relacionados com os direitos do autor, que não foram nada fáceis, nada fáceis, porque direitos do autor, coisas da Einstein, etc., são sempre difíceis, mas tratavam-se disso, e o livro, estamos, da paginação, da tradução, que é uma edição de língua, o que é uma coisa muito boa para nós, porque é um dos dois ou três livros que saíram em inglês também, além de inglês, sobre este evento, e é um dos dois ou três livros que saíram e que estão disponíveis. O primeiro foi No Share of a Doubt, do Ketting, o segundo foi o nosso, e o terceiro sócio-directorio. Vocês não conseguiram aquela pobreza que o CTT conseguiu, ou que foram estar ali a horas, e apresentaram-lhe a economia de inglês, o centenário inglês. Muito bom. Este livro, como vê, fala de inglês de Einstein, que é um modelo de colocar o problema, mas fala, traz aqui uma história que nós achamos muito interessante, do que foi a saga para comprovar a teoria da relatividade, uma saga que nos enloucou, finalmente, em 29 de maio de 2019, na observação do Ipris, em Sobral, no Brasil, se é lá, e na Ilha do Cristo, na altura, sobre a administração portuguesa, na vossa sub-vinda, que nós já vamos mostrar. A história começa antes. Se vamos começar a história pela história pela história, vai durar muito tempo, mas digamos, a história recente começa antes, porque Einstein, ainda antes de 2010, percebe os perversos fundamentais dele, que a luz tem características de cursos colares, percebe a equivalência entre massa e energia de onde tira a conclusão que a luz deverá ser afetada por um campo gravítico, e começa a pensar como é que isso pode ser verificado. Mais tarde, o Einstein, como sabe, teria a teoria da relatividade, que eu estrei em 1905, tem um trabalho imenso, porque quer generalizar a teoria, é um trabalho estimulante, é obrigado a estudar matemática muito mais do que aquilo que eu já sabia que não era pouco, e, finalmente, começa a perceber que tem que gerar generalizar a sua teoria de determinada maneira. Ele tem a ideia de observar a reflexão da luz, ou passar por uma grande massa, e ao passar por uma grande massa, ele pensa, vamos fazer isso, numa luz de uma estrela que passa perto do Sol. E ele se percebe imediatamente, uma luz da estrela que passa perto do Sol, não pode ser observada normalmente, não pode ser observada normalmente, não pode ser observada normalmente, porque o Sol não ofusca a nossa visibilidade. Portanto, vamos ter que esperar por um equilíbrio. Então, vamos ter que esperar por um equilíbrio total do Sol, para, nessa altura, olhar para uma estrela, ou várias estrelas, e ver se a luz proveniente dessas estrelas, ao passar perto do Sol, na morna do Sol, e ver se a luz tem alguma deflação. Se a Lua, se a luz tem alguma deflação. Esta ideia começa a gerar interesse nos astrófonos, e é fundamental esta ideia para o movimento que se passa na astronomia do princípio do século. A astronomia até o princípio do século XX era essencialmente uma astronomia de posição, em que, tal como ativamente se fazia, se olhava para as estrelas, se ele estava a marcar a posição de maneira cada vez mais rigorosa, olhava-se para os planetas, tentava-se marcar os planetas da América, e nós vamos rigorosos, até a mais-te-a-dia de divisão, e a astronomia começa a ter um desafio físico, astrofísico, e a astronomia transforma-se em algo muito mágico que a astronomia de posição, para ser astrofísico. No senso, que há a prioridade física, é que há fatores físicos, que podem ser observados astronomicamente. Agora, a história começa a muito complicar-se muito a partir daqui, porque vai-se procurar um eclipse, mas, entretanto, Einstein faz as contas e diz, bem, a defleção da luz ao passar perto do sol deve ser esta. E o esta é, e o meu amigo Luís está mais ou menos a controlar as imagens, esta é 0,75, mais ou menos, ainda antes disso não se encontra. Portanto, 0,75. O segundo diário, é uma coisa muito pequena. E os astrólogos começam a movimentar-se no sentido de fazer observação. No início, felizmente, não fazem. Felizmente, não fazem. Há muitos problemas. Há a guerra, 14-18. Há chuva. Há um eclipse no Brasil, que é observado, que está a ser claro, que está a ver o que é que o Impírito falha, que está a chover, e não conseguem fazer essa observação. Felizmente, ligou porquê? Portanto, Einstein tem aquilo que chama a ideia mais feliz da sua vida, e a ideia mais feliz da sua vida, que é, mais ou menos, este, o pensamento mais feliz da minha vida. Ele pensa, o que é que acontecia no elevador, se ele estivesse dentro de um elevador, e o elevador, de repente, que isso? Se isso acontecesse, eu não conseguia determinar se estava sobre a Terra, se estava no espaço, em que era fôsse, porque, para todos os efeitos, para mim, deixava de haver gravidade. Um livro, que é o Maragás, que é a minha reservatividade, dizemos nós, que sabemos que é o elevador aqui, mas para o observador, dentro do elevador, não se passa nada. Passa-se como se não houvesse gravidade. E ele diz, bem, então, há uma equivalência observacional, que é o campo grafítico, e, o contrário, dessa vez de que ele subisse, o movimento uniformemente acelerado. E, para que tivesse a ideia, ele pensa, que mesmo se deve pensar na luz, e tem esta ideia, de uma luz, que vai passar, no elevador, que está a subir, e no elevador, uniformemente acelerado. Então, no elevador uniformemente acelerado, a luz curva-se, e se a luz se curva, no movimento uniformemente acelerado, a partir desta ideia, de equivalência, entre o movimento uniformemente acelerado, e a gravitação, ele dá o salto, e, diz bem, então, a luz a passar perto de uma esterela, também deve formar-se. Ok. E, desde a estreia, diz assim, e faz as contas. Mas, agora, faz as contas, com a sua teoria, na relatividade geral, que é muito mais vasta, que a teoria da naturalidade distinta, em que o luz é este princípio, e ele pensa a gravidade, como uma deformação do espaço, uma deformação do espaço dentro. Trata a gravidade, como uma deformação do espaço. Nós todos conhecemos, aquelas imagens, de um tapete, elástico, com uma massa grande do centro, uma bola grande do centro, uma bola que é tirada ao pé, e que a bola, por essa curvatura do espaço, neste caso, de Ibi Nacional, por essa curvatura do espaço, a bola se reflete, ou passar junto a essa grande massa, e é isso mesmo que ele pensa para acontecer, ou passar perto de um esterela. Bem, faz as contas, da Corte de Patria da Naturalidade Geral, e chega à conclusão, que não é 0,75, 0,74 segundos de ar, mas é o outro. 1,75 segundos de ar, agora não lembro, não é o exemplo. Bem, o Sr. disse, com sorte, porque se ele tivesse feito aquela previsão, e incluído-se, tivesse dado ao contrário, já se dão, os senhores, tipo, não percebe nada disto, já se dava aquilo que eu depois vou, a pensar que ia acontecer, o tipo não percebe nada disto, e portanto, não acabamos a observar mais, incluído-se, daí existava o trabalho. Bem, mas, não foi observado nenhum, e há um que observar. A história é muito curiosa, já gostou um cara que se pensa, a história é muito curiosa, porque eu volvo, um grupo de astrónomos, inglês, se ligado com um astrónomo, que é o, atero, que é o pacifista, e que consegue convencer, o astrónomo mundial, a Inglaterra, a fazer uma expedição, para observar o indelíquo, que foi provar uma teoria, de um cientista, que vinha do país, com quem eles tinham acabado, de ter uma guerra muito sagrada, portanto, eles tinham acabado, de ter uma guerra muito sagrada, com os alemães, e ele vai tentar convencer, e os astrónomos finenses, que não estavam, em guerra com os alemães, dizem, vamos pegar-os uma teoria, que é um sábio alemão, e que contradiz aquilo que o nosso, o mürtão dizia. Então, eles fazem tudo isso. E vão, vêem o clipe, ou a Sobral, e ao Brasil, e aqui está a prefeição da Luz, como podem ver no seu, maravilhamente, sejado, como artista do CTT, e talvez o Luís, devias avançar agora, se quiser. Boa tarde. Continuando, a apresentação, precisamente, quando passamos para, destes acontecimentos, no 919, que o que o equilíbrio, se é observado, ao que se quer a guerra, o que o derrota da guerra, obviamente, não havia condições, para dar para o fazer, e além disso, o equilíbrio, em 1915, de final de maio, em 1919, era particularmente, apropriado, para fazer este tipo, de lições. Porquê? Porque o equilíbrio, se ia dar-se, contra o fundo, de estrelas, contra uma direção, de um enxame de estrelas, na construção do Doro, nas íades, e portanto, é um campo, com bastante estrelas, para os pais, que poderiam ter esta determinação, da sua posição, e que ficar. Se de facto, havia um desvio ou não, em relação à sua posição real, e que desvio era esse. Portanto, há algumas instituições britânicas, que vão para, como o professor, no caso já mencionou, declarar os imprensos, numa comissão, para organizar as instituições, aos índios, aos índios, nesta altura, em que o sol estava a ser utilizado, os equipos, aliás, para estudar a física solar, eram um dos casos, de momento, sempre na altura, em que nesta época, era possível estudar, a equipos total, a física solar, quando nós hoje, as ondas, temos, as ondas no espaço, que fazem-se continuamente, mas na altura, na época, é que só era possível, estudar a física solar, estes, em que havia um índio total do sol, o que acontece, é que estes índios total só são visíveis, numa estreita faixa, por onde passa a sombra do burro, que temos ali antes, a única imagem, depois que é uma página, da Estreito London News, portanto, uma publicação da época, e onde se vê embaixo, a gestação de observação do burro Sobral, que é, não podia ser semelhante, mas não temos imagens do piso, mas podia ser mais bem semelhante, porque nós sabemos que as tendas, as tendas eram iguais, e o burro Sobral tinha, apenas um distórdio, de um IA2, mas, digamos, o equipamento era muito semelhante, ao que foi instalado no burro Sobral, e, portanto, houve aquela faixa, que passou a sombra do burro, e o iom, e o equipe, que era visível como total, fora daquela faixa, que era o seu equipe de parcial, o meio das pessoas, que não se deslocaram exatamente para aquela faixa, e, portanto, as tendas organizaram duas exposições, uma ao Brasília e outra à Ailha do Príncipe, o que acontece é que ainda do Príncipe, começaram na altura, em uma plena portuguesa, e, portanto, toda a logística fez de grande entre contactos, e pôr apoio, nomeadamente ao Observatório Astronômico de Lisboa, e, inicialmente, esta comissão dos equipos, se contactou, primeiro as sociedades do Brasil e a outros, para contactar as sociedades do Brasil de Lisboa, para obter informações meteorológicas, e lá, mas, portanto, quando isso é qualquer resposta, aliás, é até muito curioso, porque, no próprio dia do Justício, o Edita escreve-me uma carta, logo, que é a notícia do Justício, o Edita escreve-me uma carta, para o Desboa, pedir auxílio, para organizar esta exposição ao Brasília. Eu não vou alongar, mas, mas, penso que é importante registar, que, nesta época, a astronomia já funciona, já funcionava antes, essa coisa, sobretudo, nesta época, uma ordem muito forte, funcionando a astronomia em Reiro, não é? A colabação com o Brasília, e, a tal ponto, que é, precisamente, neste ano, que é criada a rede das redes da astronomia, que é a Neu Astronômica Internacional. A Neu Astronômica Internacional, que foi criada, também está comemorada por sempre lá, foi criada, exatamente, neste ano. Eu penso, não estará sempre por acaso. Claro, que a Neu Astronômica Internacional, se usou, porque, eu lembro, dadas as, enfim, os que eu tenho, precoce, os condicionantes da EF, na acabada a guerra, deu a proposta da população internacional, pela paz, após ter condições para, para, para criar organismos internacionais, mas, também, eu penso que havia, uma certa, maturidade, em relação a esta rede internacional, de cientistas, que permitiu, ele surgisse formalmente, como organização internacional. Portanto, um ponto importante é que, de facto, a venda de estacionamento em rede, é perfeitamente natural, e até, portanto, é um aspecto bem informal, não é? Mas, portanto, há estes contatos, os professores pedem ajuda, ao observatório do Rio de Janeiro, para, para poder, a nível central, para concretizar a instituição, e aqui, em Zubor, ao observatório. Dessa história, que estamos mostrando, de segunda, no metade, do livro. Aqui é, é uma fotografia, mais destacada, dos telescópios, do Sumeral. O rescópios estava fixos, mas, portanto, como sabem, o céu está, está no movimento, aparentemente, está a agirar, portanto, o céu, aparentemente, fica à nossa volta, de a área em dentro, está na volta, a partir de quatro horas. E, portanto, para fazer a fotografia, é preciso ter um rescópio continuamente apontado, ao ponto de ter os fotografados. O Mutu, não se movia, o que eles tinham, Então era um espelho que se movia, o espelho estava fixo, depois o espelho ia seguindo o movimento do sol e refletia para dentro do tubo a imagem daquele que estava fotografado, o sol incluindo as estrelas em fontes, que tendiam a registrar. São duas imagens que ali do Wellington estão, é o Wellington que vai com o príncipe, não com um monstrónimo, mas com um rejeiro, que trabalhava na observatória do Wellington, São Londres, e que o auxilia com os aspectos, aqueles mecanismos que usavam, aqueles espelhos que usavam mecanismos da ilusoria, que estavam sempre bem apontados para o próprio do céu, e tanto o Wellington vai com um colega que não se carrega no astrómone do tempo. Aqui temos o Wellington também antes, que há de estar mais ou menos, um pouco mais tarde, depois do antigo 1929, mas ali temos mais. uma certa publicidade, é entre eles o Wellington, que é o nosso grande votador da relatividade, e portanto o de mais beta, do mais tarde, eles estão juntos, conversaram para o juro. Uma das cartas que existe, que está ganhando-se por motivos de Vator, que mostra a letra bonita, que é o Wellington, 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 é o Wellington. E dizem o Wellington, é o Eduardo Martí y Oitch, que está basicamente 367, ver mil mas há algumas chaves que nos vistavam aquela grande coisa relativamente rara, há vários astrólogos, a válvula, a dar, porque é muito raro ver uma perturbança a respeito da água naquela e, de facto, todos os relatos da época falam nesta grande perturbança, que também ficou admiradíssimo ao olhar, porque esta é a falta de livro que se pode observar a olho, não é preciso proteção, porque é possível um filtro, que não pode-se olhar a olho, porque a coroa, aquela, com os caras tirando o som, não é muito bonhante, pode-se observar, se vai diretamente, e também a coroa dá para aquela perturbança impressionante que surgiu, que é ela bastante rara, mas que isso observa a possibilidade de ouvir. Bom, os resultados são anunciados no dia 6 de novembro de 1919, uma sessão com o Júlio de Alonso, uma sessão organizada pela Boa Assessai, pela Boa Assessai, pela Boa Assessai, uma sessão de divulgações dos resultados, e onde, digamos, é confirmado, digamos, o acordo entre as observações das observações, dando em себе isso ou não no nosso sabemos o resultado. Então, daí, o 관 a júlio de Alonso do Rio, nos principalmente à 10 de novembro à 10 de novembro da sessão, ou seja, os objetosindo, os objetos outpatientais foramclados por hoje, e foram самых capazes de ver a설itação. E é isso que eles vão ver. Há deflação, há deflação de cabo ou há deflação de cabo. E era um teste que me teria estado claramente atribuído. Quando os resultados são divulgados, a imprensa mundial fez eco, na primeira página do Times e dos jornais. Por exemplo, numa em dezembro, um pouco mais tarde, há uma revista de Dardim, que depois vai estar em mercado, e agora está. Obviamente, o nome ficou assim, famoso, de um dia para o outro. Mas, quase, até pouco tempo, tornou-se, é conhecido pela comunidade científica, mas tornou-se uma figura mundial, depois de uma missão, desde os resultados, que ficou conhecido com o Miguel. Em Portugal também há alguns ecos, há algumas notícias. Agora vou interromper o assunto deles. Aquela gente julgava que não existia. Mas o meu amigo Luís Tira Picos vai às bibliotecas, passa horas e horas e horas, e descobri o Luís Tira que sabia que existia. Já havia uma notícia, já tinha a direita, já era conhecida. Mas, pela assistência de uma equipa que estava a preparar uma exposição, aqui há alguns meses atrás, nós conseguimos detectar mais uma notícia, que eu tinha com a internet do livro. Uma notícia publicada na Capital, na mesma primeira página. Porque a notícia que era conhecida, do século, é uma notícia menor, e que surgiu só na segunda página da Júnior. Era um texto muito interessante, a partir do trabalho de direção publicada em Espanha, e que se chama A Parte da Dimensão. É aquela cabeceira que diz vida científica. Então, A Parte da Dimensão. É um texto relativamente externo, na primeira página, que é realizada para tudo o trabalho que saiu hoje. Agora, nós já não temos muito tempo, mas eu penso que ainda temos um breve minutos. Bom, pessoal, não me trato de dizer o que é que vou fazer, contar-nos o que é que vou fazer a São Tomé, que há uma semana atrás. Pode-se comemorar o mesmo, no próprio dia da EFEM, que eu vou-se comemorar o mesmo. Se eu posso tentar contar rapidamente, aqui, mais uma vez, a minha velha, para o CTT, porque os CTT fizeram tudo o possível para que houvesse o lançamento de um museu conjunto. Brasil, Londres, São Tomé e Lisboa. Mas, infelizmente, em Londres o senhor formou-se, portanto, a mensagem chegou ao seu sucessor passado um tempo de eclipse. Os brasileiros estão, como sabem, passaram-nos muitos culturados da sua história, portanto, os brasileiros estavam bem. E, portanto, não conseguimos. Nós conseguimos com São Tomé. E São Tomé foi lançado no seu conjunto, com uma coisa que deve ser rara, o Dr. Romero. O Dr. Romero. O Dr. Romero mesmo, que estão com dois presidentes, estavam os dois presidentes, se agora, talvez nós possamos ver, aqui estão a ver o El Ponto do Príncipe, aqui uma recepção do Príncipe com o teatro, com o eclipse, o sol a tapar da lua e tal. Dois presidentes, estavam a ver os dois presidentes. Aqui, umas ações de divulgação que houve em escolas na altura, nós estamos dizendo que as escolas publicavam as ordens de um príncipe, porque é que era o eclipse e porque é que dava tanta gente estrangeira a chegar ao príncipe, e o príncipe não ia com um saldo de sete mil habitantes, portanto, chevou, sei lá, um décimo de desabitantes. Estas eram as três mudanças, estou-me desejará-las. Mas uns 500 habitantes daquela altura, as pessoas têm de demorar porque houve uma conferência internacional, esteve lá a secretária-geral da União Astronómica Mundial, que é a Holandé portuguesa, que é a professora Teresa Lara, no Porto, e a Presidente, que é a salvoer holandesa, que esteve lá, e, portanto, isto, e depois houve um lançamento do seu. Isto é o príncipe, uma coisa fantástica. De facto, isto é, aquilo era a quarta dimensão, isto é a décima quarta da vida do mundo. Isto é o príncipe, aqui está a Rossa Sumedinho, que foi um crédito onde ficou, e onde a maior parte das colegações foram feitas. Aqui está uma placa que lá se tinha sido posta, dez anos atrás, mas que estava usado errado, porque desta vez houve mais uma placa que se descobriu. É que não foi aqui que são desenvolvidos, mas foi um bocadinho ao lado, mas está aqui a placa de qualquer maneira, portanto, uma placa que lá está na Rossa. Foi aqui, um bocadinho ao lado daquilo, e aqui temos o lançamento do seu, com dois presidentes, o presidente de São Tomé à direita, que sou o presidente de São Tomé à direita, que sou o presidente da Ilha, que sou o presidente da Sandra, que está em alguns, mas que não estou aqui a ver, e gostei. E é tudo, Luís. O primeiro tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter o que dizer aqui. A este tempo todos com um apetite para ter o livro, já que não deixámos os autores, para o professor e cantar mais um pouco mais a história que estudaram e a história que viveram em São Tomé, em vez de passar na Rossa. excelentes antes da Rossa. Queria que tenham aнеxedrez conidas. Podemos perguntas. Mag Richard, este momento há duas perguntas, e que são, muitas e metas, bem órgées, os que felizes no consultório. Alguém quer aproveitar a oportunidade para chamar de propósito a resolver ou energizar abertão? Foi a primeira vez que tivemos um canteiro, então não dava, porque a pessoa me declara que fosse caímos, não é que normal, o primeiro dia de Portugal na sua mala, e lá serviu o apontador, o canibador Moro do Melho, não é, nesta semana, isso é que foi a primeira vez, muito obrigado. Muito obrigado, fizemos uma coisa engraçada, já agora, que é, eu assisti várias vezes ao doutor Romo Moreira lançar selos, e o doutor Romo Moreira, de facto, lança com grande mobilidade os selos, explica as diversas coisas, e eu tentei cobrir à risca, e portanto, servi de emissário do CPT, representante do CPT de Portugal, e pus os meus presidentes a trabalhar, assim, na área, servindo ao futuro, a fugir de tudo. Obrigado, foi bom, também. Mais alguma questão? Obrigado, Sr. José. Enquanto, enquanto eu chegava a cima, eu fiquei um bocado surpreendido por aquela ideia ali, no século, não é? Porque, na altura, imagino que no houvesse que esteja bem de Portugal, que conseguisse escrever aquela, aquela prosa, e tal, não é outra, sobre o assunto. O texto é feito a partir do artigo de divulgação publicado em Espanha, mas é a partir da página da capital. Sim, sim. De facto, os roles também estudou no trabalho, usou como foto de trabalho, já vimos uma estudante, até o trabalho de divulgação, foi publicado em Espanha. Muito tarde. Queria só saber se tem informação sobre o eclipse de 1929, em São Tomé, que é sabido ser um país numa zona de muita humildade, muitas chuvas, chuva de área, se realmente não houve problemas na visualização, uma vez que no Brasil houve tempo lá, outras que depois não foram bem. Sim, vizinha, portanto, não sei se repararam, mas naquelas e-mails que nós mostrávamos da ilha do Penínsito, o céu parece a ver corretos, é separado. O céu parece a ver corretos. E já dá uma coisa para vocês, nós chegamos aqui, esta apresentação com um pouquinho mais curta, mas eu os homens chamo lá a atenção de um lugar, porque o sinal de facto sobe muito na ilha, e o Edwin e o Cottingham de facto tiveram dificuldades, porque estava a chover no momento, portanto o eclipse foi lá depois do almoço, não estou a ir, foi ao início da tarde. Mas o momento estava a chover, todos ficavam fritos, pensavam que não iam conseguir operar dados, mas a verdade é que o povo antes do eclipse, o céu é livre, e conseguimos fazer várias imagens. Há mais imagens do Sobral, o Sobral é uma zona, é uma zona árida, implementada, na zona do Brasil, que não sobe muito tempo, portanto é que a fita lógica até era grande, mas, e na verdade, eu concedi um talento, em uma vez que os focos, a vez muita, há mais imagens, digamos, aproveitáveis, e foram aproveitáveis, do Sobral do Preto. Mas o artigo, onde se ocorre em casa os resultados, tem também alguns dados, imagens, feitos os outros vídeos. Salvo erro, há uma referência com o Edwin, que é a pergunta da Aleia, o Edwin tem que responder a sua pergunta, que diz, frio e claro, salvo, que é, aquilo que está muito volando, mas de repente eu já consegui uma régua que a fizeram. Há uma grande polémica, que agora já está um bocadinho espatinda, mas que nos anos 60 e 70 se estabeleceu, entre os estudiadores de ciência e filósofos da ciência, sobre a importância das observações do Eclipse. Porque houve uma série de imagens que tiveram de ser descaptadas, porque não funcionavam. Nós também falamos disso no livro, portanto, quem está interessado na filosofia da ciência, o que é que é uma teoria científica, que tem que ser colaborada, não ser colaborada, etc. Também há uma discussão sobre isso. E aí ficamos muito a ver o tal autor, o Dr. Cintel, o Dr. Gantti, que foi o homem dos estudantes à exaustão e com a organização. Muito bem, muito obrigado, o Dr. Cintel, o Dr. Picos, e agradecemos a vossa presença aqui, a trazer-vos um exemplo real, o que é uma proposta, uma hipótese desenvolvida e o que é a sua confirmação com o risco de ter falhado. Mas foi a confiança do Jan Steiner, a confiança do Jan Richter, mas a confiança de muitos outros cientistas. Muito obrigado. Obrigado.